Eu tenho a sensação de que você vai sair desse vídeo sabendo mais coisas do que quando você entrou. É só você experimentar esse vídeo. Sentiu? Quando eu falo de sensação, sentido, experimentar, sim, eu tô falando do uso dos sentidos no corpo humano. Não só dos cinco sentidos que nós conhecemos e denominamos, mas também o uso de tudo o que é extensão corporal para sentir o mundo, seja de forma intermediada por tecnologias ou não. Então, bora falar de empirismo. O empirismo é um conceito filosófico que, pra surpresa de zero pessoas, vem lá do grego empiria, que significa experiência. E é essa experiência que determina dentro da filosofia essa corrente de pensamento que acredita que o conhecimento humano só é formulado através dos sentidos, através da própria experimentação direta da realidade. Voltando, então, lá para os gregos, essa questão começa lá com Aristóteles, que se posiciona contra a própria filosofia de seu mestre Platão e diz pra ele assim... Ó, não vem com esse papinho aí, não, de que tudo que está na mente já é inato, já nasceu com a gente? Porque o que eu acredito é que nada que esteja no intelecto não tenha passado antes pelos sentidos. Aristóteles é esse primeiro a valorizar o conhecimento elaborado na mente que advém sempre dos sentidos. Porém, o empirismo vai se colocar como um ícone mesmo dentro da filosofia, como um movimento forte? Não nos gregos, mas lá na Idade Moderna e lá tem um time de pensadores que vão entrar em campo cheio de ideias, cheio de estratégias pra combater um outro time chamado Racionalistas. Todos eles, treinados pelo técnico Aristóteles, entram em campo, cada jogador com a sua maneira específica e a sua estratégia de jogo pra defender os sentidos como uma porta de entrada pro conhecimento. Vamos começar então com o primeiro jogador, que é Francis Bacon. Francis Bacon defende o seguinte... O único método seguro científico de conhecer a verdade e de chegar a algumas certezas é o método indutivo, que parte da experiência para as certezas e não o oposto, como queria o método dedutivo, das certezas para a comprovação na experiência. O segundo é John Locke, que diz que nós nascemos com uma espécie de tábula rasa. A nossa mente está vazia e toda a experiência é adicionada para que, a partir dessas adições, nós fôssemos construindo o nosso pensamento. Pro Locke, inclusive, o ser humano é composto de corpo e alma sem separação. E é justamente a alma que impulsiona o corpo a conhecer. Então o conhecimento começa pelo corpo, apesar de ser impulsionado pela alma. Thomas Hobbes não fica de fora, apesar de também jogar o esporte da política. Ele vem aqui para o campo do empirismo defender a sua teoria de que o conhecimento é feito por camadas, por etapas. E a primeira dela é a sensação. É a sensação o primeiro despertar do conhecimento. E essa sensação vai fornecer para a percepção os seus dados, para que a percepção também formule as suas questões e passe para a próxima etapa do conhecimento. Mas o craque desse time, o jogador mais importante, é o filósofo David Hume. É na sua obra, Tratado sobre a Natureza, onde está a teoria mais robusta, mais completa do empirismo, fazendo, inclusive, grandes filósofos duvidarem do seu próprio posicionamento na filosofia, como Kant. O grande lema, o grande grito de guerra do David Hume é que todo conhecimento deriva da experiência. E ele faz isso, inclusive, organizando o processo de conhecimento da sensação, da percepção e depois para a ideia. E aí é que está o grande gol do David Hume, quando ele vai dizer que a sensação é mais forte do que a ideia. É claro que esse time de jogadores, todos eles de origem britânica, inclusive, talvez faça sentido aí a metáfora do futebol, não estão jogando contra qualquer time. Eles estão se posicionando contra o time dos racionalistas. Mas isso é tema para o próximo vídeo aqui do Ismos. Então, se você quer assistir esse jogo até o fim, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau! 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 Tchau!